Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está em Deus! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós Senhor! Aconteceu que Jesus estava em uma cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu, Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero! Fica purificado! E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões ocorriam para o vivo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava a oração. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a Vós Senhor! Glória a Vós Senhor! Glória a Vós Senhor! He comes toro da nunto said,